Olá pessoal aqui eu de novo né tinha gravado um vídeo agora é hoje não sei que dia aqui é das lecções mas hoje eu vou fazer 19 ontem eu fiz 18 uso 19 certo vou preparar o ambiente aqui hoje eu vou me ouvir o ambiente aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí 19 Acho que é uma hora que eu vou ter que dividir Falou Falou